Música Você se sente insegura ao atravessar na faixa de pedestre? Saiba que esse sentimento é compartilhado com milhões de pedestres, que se veem desrespeitados por muitos motoristas. Os motoristas geralmente não respeitam o pedestre para atravessar a rua, não param muito para quem está na faixa. Essa aqui não é segura não, porque quando abre um lado, o outro fecha, então não tem segurança nenhuma, e eu acho que o certo era fechar os dois lados para poder você ter segurança totalmente para se atravessar. Tem que aguardar o fluxo de carro parar, porque o pessoal não aguarda, não para para o pedestre que está na faixa. Pressa, distração e imprudência e descaso às normas de trânsito são apenas alguns dos fatores que resultam em acidentes em faixa de pedestre. Por parte do condutor, nós temos algumas situações que são recorrentes em Goiânia. O condutor, ele não gosta, alguns, vamos dizer assim, que não são todos, nós temos uma grande parcela da população condutora que dirige de forma respeitosa para o pedestre. Mas infelizmente nós temos uma outra parcela que acha que parar na faixa de pedestre é perda de tempo e que se ele não parar na faixa de pedestre, ele consegue avançar, ele consegue ganhar tempo. E não é dessa forma. Parar na faixa de pedestre, respeitar o pedestre na faixa, é um ato de cidadania. Ele deve parar na faixa de pedestre, não somente porque o código de trânsito manda e se ele não for, se ele não parar, ele será autuado. Ele tem que parar, por quê? Porque ele também, em algum momento, será pedestre. Dominga Pereira conhece bem os riscos em atravessar a rua em um local de grande movimentação. Mesmo com a faixa de pedestre, ela afirma que quase foi atropelada por uma motocicleta que não respeitou a sinalização. Eu com o carrinho do neném parou, o motorista parou para mim. Aí eu fui, porque eu pensei que o de trás ia parar. Moça, ele passou a moto, mas passou raspando. Porque às vezes a gente para para eles, mas ele não para para a gente. Você acredita? Quem dirige a ameaçando os pedestres que estão atravessando a via, comete infração gravíssima, sujeito a sete pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 191,54. Só em Goiânia, de janeiro a julho deste ano, 439 autuações já foram aplicadas pela SMT. Há motoristas que deixaram de dar preferências aos pedestres e 75 motoristas foram atuados por parar em cima da sinalização. Apesar dos pedestres serem os que mais sofrem com os desrespeitos à faixa de pedestre, o motorista também tem muito o que reclamar. Não é incomum encontrar pessoas atravessando entre os carros e em locais proibidos, se expondo ainda mais a acidentes. O pedestre, ele acha que pode atravessar em qualquer lugar e transitar em qualquer lugar. E não funciona dessa forma. O Código de Trânsito prevê normas para o pedestre, para que ele venha transitar na via pública com segurança. Por exemplo, em calçadas, ele tem que andar e o passeio é para ele e ele tem que trafegar, transitar na via pública na calçada, no passeio. E não disputar o espaço na via pública. É o que muito ocorre. Principalmente nos centros urbanos, onde o pedestre, ele não pensa em fazer a disputa de espaço na pista apenas para atravessar a via em qualquer lugar, quando ele quer ir em outra loja, quando ele quer usar o comércio. Então, ele simplesmente atravessa, anda junto com os carros na via onde que pode acontecer o acidente. A outra situação é a travessia do pedestre. O pedestre tem que atravessar na faixa de pedestre. E nós temos muitos pedestres que, mesmo com a faixa tão perto, ele ignora a faixa de pedestre e atravessa fora da faixa de pedestre. E isso é muito prejudicial, porque o condutor, quando está na faixa de pedestre, espera que este atravesse no local devido. E não em um lugar onde não se espera o pedestre. É importante tomar alguns cuidados ao atravessar a faixa para que o pedestre ande em harmonia com os carros, motos e bicicletas, protegendo de situações perigosas. O pedestre, quando vai atravessar a faixa, primeiro, ele tem que fazer uma varredura visual na via para que ele possa saber identificar os veículos que vêm cruzando nos dois sentidos, quando é pista dupla, e calcular a velocidade desses veículos, porque pode ser que o veículo não esteja obedecendo a velocidade máxima permitida para essa via. Se ele vai atravessar, certamente que o veículo terá uma dificuldade de parar. Sinalizar para o veículo que vem no sentido da via, sinalizar e somente iniciar a travessia no momento em que o veículo já estiver parado. Por sua vez, o veículo deve aguardar que o pedestre atravesse toda a faixa para aí sim reiniciar o seu movimento. A pessoa, quando for atravessar, encendo um semáforo que tenha a botoeira, apertar a botoeira, aguardar que o sinal verde do pedestre se acenda para que ele possa iniciar a sua travessia. Se no trajeto dessa travessia o sinal fechar para o pedestre, ele mantenha a sua caminhada, porque o veículo deve aguardar até que ele termine a sua travessia. À noite, em vias não sinalizadas, procure fazer a travessia onde a iluminação seja melhor, para que ele possa ser visto também pelos condutores de veículo. Lembrando que o ser humano, a pessoa, ela tem prioridade na via em relação ao veículo. Então, não é por não ter uma faixa, um local com faixa sinalizada destinada a pedestres, que o pedestre deixa de ter a prioridade na passagem. Legenda Adriana Zanotto